Oi, oi, fadinhas! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir. Oi, miguxos, tudo bem? Então, gente, bora para mais uma produção aqui no canal. Gente, e que produção maravilhosa, ó! Vocês estão vendo aqui, ó, são três jogos de banheiro que eu fiz aí essa semana e eu vou estar aqui apresentando para vocês e mostrando tudo. Vou estar aqui pesando cada jogo e vou estar aí medindo comprimento, largura e vou também estar passando para vocês o preço. Gente, eles são muito econômicos mesmo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou mostrar aqui a quantidade de carreiras que eu fiz para cada um. É um modelinho que eu sempre faço, né? Estou sempre vindo aqui, estou sempre mostrando o mesmo modelo. Por quê, gente? Porque vende, esse modelinho aqui tem muita saída. Então, bora lá pesar, bora medir primeiro, depois eu mostro para vocês como que eles ficarem. Gente, como eu estou gravando com uma mão só aqui, eu vou estar posicionando aqui, ó, primeiro o vermelho. O vermelho foi o primeiro que eu fiz, tá? Vamos estar colocando aqui, ó, vou ligar minha maquininha. Ó, vou estar dobrando e vamos colocar o primeiro jogo. Olha só, só o tapetinho ficou com 249 gramas. Ficou bem econômico, se caso fosse vender só o tapetinho, gente, eu vendo a 30 reais. tapetinho com a tampa, 506 gramas. Agora, um encaixezinho ali do vaso. Olha só, 744 gramas. Esse joguinho de banheiro, gente, ele ficou muito econômico, ele ficou com menos de 800 gramas. Todos eles, eu acredito que todos eles aqui, vai estar aí com menos de 800 gramas. Vou colocar agora o laranja, que foi o segundo que eu fiz e vocês vão ver que ele é diferente um pouco do vermelho. Diferente que eu falo, é um pouquinho na quantidade de carreiras e a flor. Não é o quadradinho ali, aquele esquezinho, né? Eu coloquei uma flor. Vamos ver. Nossa, gente, olha isso. 659 gramas, não ficou nem com 700 gramas. Nossa, esse eu arrasei. Super, super econômico. Não tem nem 700 gramas. Agora, bora para o último que eu fiz, que foi o azul. E eu já comecei o outro, gente. O outro vai ser no amarelo. Eu quero ver se eu termino aí antes do final desse mês, né? Olha só, vamos ver o azul. Tá econômico também. O azul já é igual o vermelho. Mesma quantidade de carreiras. Uau, gente, mas ficou mais leve. 715. Nossa, o vermelho ficou com 744, o laranja 659 e o azul 715 gramas. E agora a gente vai ver aí, será que o tamanho ficou bom com esse peso? Gente, uma dica, para ficar grande, para ficar um pouquinho maior, que vocês vão ver aí, eu usei a agulha número 4. O ponto ficou maior? Ficou. Mas ficou bem bonito. Eu vou estar trazendo aqui agora pra vocês o comprimento deles. Bora ver? Gente, para tudo nisso aqui, que ficou com 61 de comprimento aqui. Uau, ficou bom, não ficou, gente? O vermelho. Eu acredito que todos ali vão estar com a mesma com o mesmo tamanho, né? Diferença de centímetro. Vamos ver aqui. Eu tô com uma mão só, mas eu tô conseguindo. Gente, 43. 43 para 44. Tô dando desconto porque a minha fita não tá bem esticadinha, né? Então, 43 aí. Porque daria 44, mas aí, ó, puxando mais um pouquinho. 43. Então, 61 por 43. Uau! Eu já medi aqui a minha a minha tampa. Eu até esqueci, gente. Eu sei que a largura é 43. Ficou a mesma largura do tapete. Ah, é. Ficou com 52. 52. Gente, ela é linda. Ela ficou linda, linda, linda. Eu amei. Lembrando que eu não arrematei nada ainda. Olha como que eu fiz a redinha. Eu coloquei desse jeito aqui, ó. Gente, fica top. Ficou muito boa ali na minha tampa. É uma tampa que não é tão pequena. Você viu aí o tamanho, ó? Então, ó, arrasou, né? Gente, eu já até coloquei aqui o encaixe no vaso. Eu tô gravando até no banheiro, gente, pra ficar mais fácil. Né? O meu banheiro é limpinho, então não tem problema, ó. Gente, já ficou maravilhoso aqui, ó, no banheiro. Já deu pra ver aqui que fica bem encaixadinho ali, ó. Tá? Tem gente que prefere esse aqui maior, mas não precisa. Tá? Ó, já vou colocar aqui, mais ou menos, o tamanho, né? Comprimento. Gente, 50. 50 de comprimento, né? Vamos ver agora a largura. Isso, mais ou menos 50 também de largura, gente. Então, 50 por 50. Ah, e as carreiras, né? Esse aqui, gente, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Dez carreiras, depois eu fiz aqui o verde, né? Que é aquela carreira toda fechada, depois o bico, tá? Eu amo usar esse bico aqui, ó. Você que quer usar, ó, é maravilhoso esse bico. Eu uso em todos, quase em todos os meus jogos. Agora, eu vou falar pra vocês a tampa, quantas carreiras eu fiz, ó. A tampa eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Depois eu fiz o verde e o bico. E o tapete ali da pia eu fiz com sete carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E depois o verdinho, ó. Tá lindo, né, gente? Olha, maravilhoso esse jogo de banheiro. E outra, aí você joga ele e ele lacra, ele é perfeito. Agora, vamos ver os outros, gente. Gente, eu já comecei aqui mostrando pra vocês o encaixe ali do vaso. Olha, gente, como ficou lindo, né? Esse aqui eu já fiz com a flor rasteirinha, tá? Muito lindo essa flor aqui. Teve uma amiga aí, uma seguidora, que me perguntou se eu tenho passo a passo. Eu não tenho passo a passo dessa flor. É a flor rasteirinha. Eu andei fazendo até nas lives, tá? Depois eu deixo até o link aí no comentário dela. Porque eu fiz na live, tá? Se der, depois eu venho tá aí fazendo passo a passo. Porque ela é muito fácil, rápida. Acho que em dez minutos você faz ela. Então, eu já tô vendo aqui, gente. Ele ficou com, deixa eu ver aqui direitinho. Cinquenta centímetros também, tá? Ó, quarenta e nove, cinquenta, ó. Chegando perto de cinquenta. Mesmo tamanho. Aqui eu fiz só as carreiras, uma carreira menor, eu acho. Vou só conferir aqui. No outro eu fiz dez. Ó, e aqui, ó, também, ó, cinquenta. Deu, deixa eu ver, deixa eu puxar mais um pouquinho. Minha fita tá, é porque minha fita deu cinquenta, quase quarenta e um. Minha fita tá bem folgadinha, tá vendo? E lá não pegou lá no cantinho. Então, acho que cinquenta e um centímetro aqui. Eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu não fiz com dez carreiras, porque esse aqui, a flor fica maior que o square. E agora, o tapete, gente. O tapete com a flor rasteirinha, ó. Não tá focando direito. Mas, ó, a flor com rasteirinha, eu fiz só seis carreiras. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No tapetinho maior. E aí, gente, ele ficou com sessenta e um centímetro também. Mas, na largura, ficou com quarenta e um. Não ficou com quarenta e três. Mas, tá bom. Tá ótimo esse tamanho, tá? Muito bom esse tamanho. Então, quarenta e um por sessenta e um. E eu diminuí uma carreira, tá? O outro eu fiz sete, esse eu fiz seis aqui, ó. Tá vendo? Que show. Bem econômico. Por isso que ele ficou mais econômico que o outro. Usei também a agulha número quatro pra tá fazendo todos eles. Ó, o meu ponto não ficou aquele ponto muito apertadinho. Ó, o tapete ficou bem soltinho. Mas, ó, ele lacra, gente. Lacra, ó. Ó, tá vendo? E agora, nós vamos ver a tampinha do vaso. Olha que gracinha, gente, que ficou. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. No outro, eu fiz oito, tá? Agora, aqui na largura, ficou cinquenta e quatro por quarenta e dois. Ficou bem bom também. E eu fiz um diferencial aqui na redinha, ó. Eu coloquei tipo um lequezinho aqui, ó. Quis dar uma diferenciada. Queria ver como que ia ficar. E ficou muito bom, tá? Ficou muito bom. Eu ainda não arrematei nada, gente. Vou levar agora pra rua. Por isso que eu tô gravando já pra arrematar lá. E aí, eu já vou mostrar o azul agora. Gente, já coloquei o azul aqui pra vocês estarem conferindo. Que lindo que ficou também. Eu coloquei a mesma quantidade de carreira do vermelho. Ele ficou com cinquenta por cinquenta e dois de largura. Ele ficou um pouquinho maior. Um pouquinho à toa. Muito pouco. E fiz com a agulha número quatro também. Ó, os pontos ficaram bem vazadinhos. Mas, gente, ficou uma graça. Ó, já coloquei aqui no vaso, ó. Eu aumentei aqui pra ele não ficar muito pequeno, né? Ele passar aqui, né? Ele passa do vaso, ó. Olha que passa, ó. Ele não é tão pequeno não, gente. É cinquenta e um por cinquenta e dois. Uau, gente. Olha esse. Que lindo que ficou. Gente, vocês acreditam que esse aqui ficou maior? Cinquenta e cinco por quarenta e três? Sabe por que? Isso é o barbante. Esse é... Essa diferença que dá é o barbante. Que às vezes a gente pega ele espesso, assim, mais grosso, né? Outros mais finos. Eu acredito que essa diferença foi porque eu abri um cone da São João, da Rubi. Ele é Rubi e da São João, sabe? E ele é mais espesso. Então, quando eu tava na metade do azul, né? Ali do jogo do azul, eu abri outro cone, né? Que foi o cone dois quilos. Até então eu tava usando sobras, né? Aí eu tive que abrir um cru. Aqui tudo é sobra, gente. Esse azul era sobra. O verde, o vermelho, o laranja. Eu já tinha aberto todos os cones. O único que eu abri no final do jogo azul foi o cru. Porque acabou todas as minhas sobras do cru. E aqui eu fiz a mesma quantidade de carreiras do vermelho. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito na tampa. Usei aqui, esse azulzinho, ele é o Eco Brasil, tá? O verde também, gente, eu não falei, é Eco Brasil. E esses mescladinhos assim, é barroco. Ó, fiz a redinha igualzinha a primeira do vermelho, né? Só o laranja que eu dei uma diferenciada. Gente, fica lindo. Eu vou tirar foto aqui e já deixo aqui pra vocês. E o tapetinho azul, né? Da Pieli ficou com 62 por 42 de largura. Ele ficou um centímetro a mais que o vermelho. Ficou com 62 por 42. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras também. Coloquei o verde e fiz o bico de acabamento. Gente, olha que perfeito. Perfeito esse azul. E eu já vou finalizar esse vídeo, gente, porque eu tô tirando um tempinho pra gravar, porque eu tô com a pressa, porque eu vou sair agora bem cedo. Por isso que a imagem aí não tá muito legal pra vocês. Ó, então eu vou tirar foto deles. Ó, o azul. Laranja. E aí, gente, olha só. Quero que vocês me falem qual que vocês gostaram mais. Se foi o laranja, se foi o vermelho. Se foi o azul. Falem aí, laranja, azul ou vermelho. E eu ainda tô fazendo o amarelo. Que pena que eu não consegui finalizar pra trazer aqui tudinho. Eu queria trazer tudinho aqui pra vocês. Ai, que produção maravilhosa, gente. Ó, eu tô muito feliz porque aí foi uma semana bem produtiva. Comecei com vocês e terminei. Depois eu fui e mostrei. Agora eu vim trazer o vídeo aqui pra vocês dessa lindeza, tá? Eu vou tirar foto aqui e eu já venho mostrando pra vocês. Ah, eu já vou me despedir. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa produção. Espero que vocês se inspirem. Façam a mesma quantidade aí que vai dar a mesma coisa. Ah, eu já ia me esquecendo, gente. O valor de venda. Cem reais, tá? Na promoção. Porque o valor dele é 120. Vou colocar na promoção. Então, aqui tem 300 reais produzido aí, né? Pra tá levando pra minha barraca. E eu espero vender tudo. Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!